Eu quero conversar com o Tenente sobre o projeto dos bombeiros mirim. Gente, eles vão fazer uma espécie de caminhada ecológica hoje. Por quê? Porque é importante a gente falar, claro, da preservação desse paraíso que a gente tem aqui, né? Esse pedacinho do céu que a gente tem aqui, que é o nosso rio Araguaia, que é a nossa cidade de Aruanã. E o Tenente é coordenador do projeto Anjos do Araguaia 2024 e vai levar essa turma toda, né, Tenente? Daqui a pouquinho, para um ponto aqui da cidade, onde vai acontecer esse plantio de mudas, é isso? Bom dia. Bom dia a todos. Esse programa, né, o programa Anjos do Araguaia, Manoela, ele funciona como uma extensão do programa Bombeiro Mirim Estadual e visa atender, né, 200 crianças ao longo do Vale do Rio Araguaia. O programa, ele está acontecendo aqui em Aruanã e em mais cinco localidades. Então, nós temos duas turmas aqui com 30 bombeiros mirins e aí, ao longo dessas outras cinco localidades, a gente tem 200 crianças. O foco do programa, como ele é um programa muito rápido, é trabalhar noções de preservação ambiental e sustentabilidade e cultura de prevenção de afogamento. Então, hoje aqui, a gente está fazendo essa parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A gente vai fazer a... no militarismo, a gente tem um ditado que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, a gente vai fazer aqui, pelo exemplo, eles vão fazer aqui uma caminhada ecológica, né? E aí, a gente vai culminar em um local aqui com parceria com o município. Já está sendo preparada lá os berços, né, que receberão as árvores. Eles vão fazer um plantio de árvores hoje e também com o pessoal da Semade. Vamos fazer aí uma oficina de produção de mudas de plantas. Ô, Terente, eu estava vendo aqui, né, a hora que estava fazendo alongamento, né, que o senhor estava conversando, coordenando aqui essas crianças, a obediência que essas crianças têm, né? Esse projeto é muito importante para a vida como um todo das crianças, né? Com certeza, né? O programa, ele tem esse foco, né, de trabalho, de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, mas a gente não pode deixar as nossas raízes, né? Então, o militarismo, ele é... a base dele é a hierarquia, a disciplina. Então, quando eles chegam, inclusive eles só pegaram esse uniforme ontem, eles pegaram o uniforme ontem, eles recebem orientações de domingo até ontem, para assim, depois que a gente sente que eles estão preparados, que eles já estão doutrinados, para a gente conseguir passar esse fardamento para eles. E é comum você receber histórias, o pessoal puder mostrar, a gente tem ali os monitores, essas crianças que estão com o uniforme diferente, que foram já alunos nossos nas edições anteriores e já estão voltando para ter uma educação continuada. Para agora nos ajudar, eles funcionam como os auxiliares da coordenação, auxiliando aqui as crianças. E tem muito bombeiro mirim, que depois de grande nos vem aqui, já estão adultos, já são barqueiros, muitas dessas crianças que moram aqui, depois vão trabalhar nos barcos, já tem essa cultura da prevenção de afogamento e a gente vai fazendo um processo a longo prazo, a médio e longo prazo, e graças a Deus a gente está colhendo bons frutos já. Sem dúvida alguma, isso fica para a vida, por falar em plantio, é aquela sementinha que planta neles ali e depois vai florescer e eu acho que deve dar um orgulho danado. Tenente, então daqui lá na avenida, onde vai acontecer esse plantio, uma caminhada ali simbólica, eles já vão para lá agora, vocês todos já vão para lá e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar como é que vai ser esse trabalho ao vivo, combinado? Com certeza, a gente vai começar aqui a caminhada agora e vai culminar com o plantio de árvores nativas, a superintendência da SEMAD já nos preparou em algumas mudas de árvores nativas que a gente vai plantar em uma área em que a prefeitura já está fazendo esse reflorestamento. A Aruanã é comum, a gente vê muitas palmeiras e tem um local da cidade que eles estão fazendo o plantio de árvores nativas e vai ser lá onde a gente vai executar o plantio. Que bacana isso, Tenente. Obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês aí, pelo seu trabalho, Tenente, à frente da coordenação desse programa e por falar nessa questão do plantio, eu vou conversar com o Leonardo agora, que é o superintendente de gestão ambiental da SEMAD e vai reforçar para a gente, né, Leonardo, a importância disso, né, desse tipo de trabalho, da conscientização, como o Tenente estava falando já, né, nas crianças, porque hoje a gente sabe da importância, alguns anos atrás a gente não tinha essa conscientização e se tivesse teria sido diferente, né? Bom dia, então, já que o assunto é a Araguaia, hoje a gente vai estar inserindo, né, os bombeiros mirins no programa Juntos pela Araguaia, então teremos uma oficina de plantio, né, para estar orientando de como estar fazendo um plantio adequado e mais importante de fazer um plantio adequado é estar cuidando desta planta após o plantio. Então eles vão ter a oportunidade aqui de receber toda a orientação e de estar aplicando isso na prática depois, né, que vão estar cuidando da planta que eles plantarão no dia de hoje. E são essas mudas nativas do Cerrado, é importante isso, a gente mostrar essa valorização do que a gente tem aqui, né? Justamente, estamos com mudas nativas do Cerrado, diversas espécies de pesos para estar florindo a cidade daqui a uns anos, né, estar trazendo mais alegria e que eles possam, né, ver aquela árvore florida no futuro e se lembrarem, né, que foram eles que deram aquele pontapé inicial, que plantaram literalmente aquela sementinha, né? Então, acho que isso é importante, né, na hora que eles olham ali e falam, eu participei disso aqui, isso deve fazer diferença. Com certeza, isso, né, gera um engajamento, a pessoa começa a olhar mais para a questão ambiental quando ela coloca a mão na massa, quando ela participa de fato, né? E o objetivo é esse, é engajar todos para que no futuro repliquem essas ações. Sem dúvida. E quando a gente conscientiza as crianças, as crianças naturalmente já cobram, né, dos adultos. Eu quero conversar, Mayara, vem aqui por gentileza, querida. Mayara Mello, ela é coordenadora, com licença aqui, Leonardo Serpa, Superintendente de Gestão Ambiental da Semagem. Vou conversar com a Mayara Mello, que ela é coordenadora do projeto Juntos pela Araguaia. E eu acho que, assim, a Record, ela está conscientizando muito o público em geral, todos os turistas, os nossos telespectadores, que a gente está batendo muito na tecla. Todo ano a gente faz isso, mas esse ano especificamente, especialmente, porque é importante, né, Mayara, a gente pensar, falar e agir na preservação do meio ambiente, do Rio Araguaia. E com esse plantio, já é uma maneira da gente estar levando isso para as pessoas, né? Com certeza. Nós estamos executando o programa Juntos pela Araguaia há mais de três anos, né? E é um trabalho, eu digo assim, de formiguinha, mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. E esse momento aqui com as crianças, ele é muito importante, porque se cada criança dessa, que depois de, né, ver a importância disso tudo que a gente vai falar para elas hoje, que é basicamente o quê? Da onde que a água vem? Será que as pessoas têm noção de onde que a água vem? Que a água, ela precisa de ser produzida? Assim como as pessoas produzem os alimentos, a água também necessita de, né, de ter um impulso aí, né, para que ela flore, para que esse rio seja formado. Então, assim, as pessoas às vezes acham que a gente precisa de recuperar o Rio Araguaia. Eles não entendem que cada nascente, em cada fazenda, é muito importante, porque o rio, basicamente, ele é formado por pequenas nascentes, não é uma nascente. São várias nascentes que vai desaguando no Rio Araguaia e vai fazendo com que ele fique lindo, maravilhoso e exuberante, como o Rio Araguaia é. Então, mostrar isso para as crianças, né, da onde que vem, do princípio de tudo, faz com que elas levem isso para os seus vizinhos, para os seus avós, para os seus familiares e repliquem isso. Então, elas são nossos agentes multiplicadores. E esse momento aqui, ele é muito importante para nós, né, e para a recuperação, para salvar o nosso Rio Araguaia. Bom, Mayara, e a Record, além de estar com essa cobertura especial aqui de Aruanã, a gente tem, desde o final do mês de junho, a gente tem feito muito material para falar da preservação do Rio Araguaia, da importância de a gente cuidar dessa nossa beleza que nós temos. Record também está produzindo documentário especial, né? E esse tipo de ação leva as pessoas a pararem para pensar em como que a gente pode preservar. É no plantio de mudas também, mas é no recolher o lixo, é no... Porque depois que passa essa temporada, gente, o rio sobe. E aí, o que ficou ali deixado na praia, vai ser levado pela água. Então, não pode deixar sacola, não pode deixar o pedacinho de papel, não pode deixar aquele lixo. É maravilhoso a gente estar aqui, mas se a gente não cuidar daqui a uns anos, a gente não tem. É exatamente isso. Hoje, nosso trabalho é muito intenso na bacia do Alto Araguaia. Significa que é lá, bem próximo, a nascente principal do Rio Araguaia. O que que acontece? Nós produzimos toda a água para que essa água chegue aqui até Aronã, que é mais ou menos no Médio Araguaia. Então, é um trabalho, mano, muito árduo. É árduo. A nossa equipe, ela vai, é sol quente, a chuva enfrenta muitos desafios para poder produzir a água que todos estão utilizando aqui. Então, é muito importante isso que você disse. A questão da preservação. Não só com plantio de mudas, né, para poder fazer com que, né, evite aí de essa areia toda ir para dentro do rio e assoreie o rio e diminua a água do rio. Não somente isso, mas que cada um faça a sua parte é uma coisa tão simples, né. Se cada um fazer a sua parte, cada um tem a sua tenda, né, o seu rancho, a sua barraca. E eles recolherem os resíduos deles, os lixos deles, levarem para o local correto, isso já ajuda demais. O que muitas pessoas não fazem, né, as pessoas consomem ali, né, o seu alimento, geram resíduos. Deixa lá na areia, né, inacreditável. E o mais incrível é que eles não pensam que no ano que vem eles vão querer voltar. E aí, né, e não somente isso, o peixe, né, do rio, toda a biodiversidade de animais aqui mesmo é uma área lindíssima. É que nós, aqui da CEMAD, todos aqui, nós do Instituto e a CEMAD, apreciando aqui esses pássaros, esses pássaros, para que eles estejam aqui compondo, né, toda essa paisagem, eles precisam de um habitat. Sim, sim. Eu estava vendo ali, eles voam, gente, fazem aquela dança dos pássaros e vão pousando ali, ó, nas pontinhas dos galhos das árvores. Se a gente não tiver isso, os pássaros não vão estar aqui mais. Se não tem árvore, não tem pássaro, não tem biodiversidade, não tem água, não tem peixe, não tem nada. Tudo isso aqui acaba. E é real. Nós temos desenvolvido pesquisas, né, enquanto executora, uma das executoras do Programa Junso para o Araguaia, que é o Instituto Espinhaço, estamos desenvolvendo pesquisas onde nós temos visto que é real. A escassez hídrica, ela está aumentando, muitas vezes por falta de árvores nas matas ciliares, nas nascentes. Com isso, impacta diretamente toda uma biodiversidade, inclusive nós seres humanos que vivemos dentro desse meio. Então, isso é muito importante. Estar aqui com essas crianças e passar isso para elas, não é que a gente queira impactar de uma forma negativa, mas sim positiva para que elas nos ajudem nessa missão, que é o Juntos pela Araguaia. E, aliás, é um projeto lindo. A Mayara é coordenadora desse projeto. A Record está junto com todo o governo nesse projeto, Juntos pela Araguaia. E aí, gente, a gente... Mayara, obrigada pela participação. Tenente, vamos levar essa criançada, então, para começar essa caminhada. O tenente já vai conduzir os meninos para o local onde vai ser realizado esse plantio. Nosso drone vai acompanhando tudo do alto, tá bom? Então, daqui eles vão sair, vão lá para esse ponto. Nosso drone vai acompanhando tudo e daqui a pouco a gente volta para mostrar ao vivo como que vai ser esse trabalho deles. Tenente, obrigada. Boa caminhada para vocês. Está todo mundo pronto aqui? Sim! Ah, que gracinha. Eles vão sair e daqui a pouco a gente mostra para vocês. Então, a gente sempre trazendo a importância dessa conscientização e da preservação do meio ambiente. A Record está batendo pesado esse ano nisso, para que a gente possa, todos os anos, trazer esse trabalho daqui e mostrar essa beleza do nosso Rio Araguaia. Enquanto a criançada ele está se preparando, Natália, eu vou te entregar aí para o estúdio, que daqui a pouquinho a gente volta com mais Goiás no ar aqui de Aruanã.